Esta passagem do Evangelho de Mateus apresenta um encontro fascinante entre Jesus e os Saduceus, uma seita judaica conhecida pela sua estrita adesão à lei, os Saduceus e a ressurreição, um debate teológico em Mateus, de Moisés e pela sua rejeição da ressurreição dos mortos. Os Saduceus, procurando prender Jesus num paradoxo lógico, colocam uma questão relativa à lei do casamento levirato e às suas implicações para a ressurreição. Os Saduceus apresentam um cenário hipotético envolvendo sete irmãos, cada um dos quais se casa com a mesma mulher, apenas para morrer sem deixar descendência. Eles então perguntam a Jesus, na ressurreição, de quem será ela esposa, já que todos os sete a tiveram. Um esta pergunta é projetada para expor uma contradição percebida entre a lei do casamento levirato, que exigia que um irmão se casasse com a viúva de seu irmão falecido para continuar a linha. Familiar e o conceito de ressurreição Jesus, reconhecendo a tentativa dos Saduceus de desacreditar seus ensinamentos, responde expondo o seu mal-entendido tanto da Escritura quanto do poder de Deus. Ele afirma que eles estão errados porque não conhecem as Escrituras ou o poder de Deus. Ele então passa a explicar que na ressurreição as pessoas não se casarão nem serão dadas em casamento, mas... Serão como os anjos no céu, a resposta de Jesus destaca uma distinção crucial entre a vida terrena e o estado ressuscitado. Na ressurreição, as limitações físicas e as estruturas sociais deste mundo, incluindo o casamento, não se aplicarão mais. Ele enfatiza ainda este ponto citando de Êxodo 3 horas e 6, Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, um ao declarar que Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, Jesus ressalta a... Natureza transformadora da ressurreição, que transcende as limitações da existência terrena. Esta passagem oferece informações valiosas sobre a natureza da ressurreição e sua relação com a vida terrena. Demonstra que a ressurreição não é apenas um renascimento do corpo físico, mas uma transformação radical num novo estado de ser. A ressurreição, como Jesus a descreve, é uma realidade espiritual que transcende as limitações da experiência humana, incluindo a instituição do casamento. O encontro entre Jesus e os saduceus serve como uma ilustração poderosa dos debates teológicos em curso em torno da ressurreição. A resposta de Jesus não apenas refuta o argumento dos saduceus, mas também fornece uma compreensão mais profunda da natureza da ressurreição e suas implicações para a existência humana. Esta passagem continua a ser uma pedra angular da teologia cristã, oferecendo uma perspectiva profunda sobre a vida eterna prometida aos crentes. Através deste encontro, Jesus revela a natureza espiritual da ressurreição, enfatizando que ela transcende as limitações da vida terrena e suas estruturas sociais. Ele demonstra que a ressurreição é uma experiência transformadora que leva a um novo estado de ser, onde preocupações terrenas como o casamento não são mais relevantes. Esta passagem serve como um poderoso lembrete da esperança e promessa da vida eterna, uma vida que não está ligada às restrições da nossa existência presente. A ressurreição e a vida eterna, uma perspectiva cristã, a resposta de Jesus aos saduceus abre um leque de reflexões sobre a ressurreição e a vida eterna, temas centrais da fé cristã. A conversa entre Jesus e os saduceus nos coloca frente a frente com a natureza da vida após a morte e a promessa de uma existência transformada. A ressurreição, como Jesus a descreve, não se limita a um simples retorno à vida física após a morte. Ela representa uma transformação radical, uma passagem para um estado de existência completamente novo, livre das limitações do corpo físico e das estruturas sociais do mundo terreno. A ressurreição, portanto, não é apenas um evento futuro, mas um estado de ser, uma realidade espiritual que transcende a experiência humana. A vida eterna, como Jesus a apresenta, não se resume a uma mera extensão da vida terrena. Ela é uma vida transformada, uma vida em comunhão com Deus, livre das limitações e sofrimentos do mundo físico. A vida eterna, portanto, é uma promessa de vida plena, uma vida em abundância, uma vida de paz, amor e alegria. A crença na ressurreição e na vida eterna é um dos pilares da fé cristã. Ela oferece esperança para a humanidade, a promessa de uma vida que transcende a morte, a promessa de uma nova criação, a promessa de uma vida em comunhão com Deus. A ressurreição, portanto, não é apenas um evento histórico, mas um fundamento para a fé cristã, uma fonte de esperança para os que creem na promessa de Deus. A conversa entre Jesus e Sadduceus nos convida a refletir sobre o significado da vida terrena e a perspectiva da vida eterna. A vida terrena, com todas as suas alegrias e tristezas, não é o fim da história. Ela é um caminho, uma jornada que nos conduz para a vida eterna, uma vida em comunhão com Deus, onde as limitações e sofrimentos do mundo terreno serão superados. A esperança da ressurreição nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida, nos motiva a viver com propósito e nos encoraja a buscar a comunhão com Deus. É importante reconhecer que a crença na ressurreição e na vida eterna levanta questões complexas e desafiadoras. A natureza da ressurreição, a relação entre a vida terrena e a vida eterna, o significado da morte, os desafios da fé em um mundo marcado pela dor e pelo sofrimento, são temas que exigem reflexão. Profunda e diálogo aberto A resposta de Jesus aos Sadduceus, ao mesmo tempo em que oferece uma visão profunda sobre a natureza da ressurreição e da vida eterna, nos convida a um processo de reflexão e diálogo sobre o Significado do cristianismo e a esperança que ele oferece A crença na ressurreição e na vida eterna nos motiva a viver com propósito, a buscar a comunhão com Deus e a encontrar esperança em meio às dificuldades da vida. Jesus aos Sadduceus, além de ser um momento crucial na narrativa bíblica, serve como um convite à reflexão profunda sobre o significado do cristianismo e a esperança que ele oferece. A crença na ressurreição, como Jesus a apresenta, não é apenas uma doutrina teológica, mas um fundamento para a vida cristã. Ela nos convida a transcender a visão limitada da vida terrena e abraçar a promessa de uma vida eterna transformada, em comunhão com Deus. Essa perspectiva impacta diretamente como vivemos, como encaramos os desafios e como encontramos esperança em meio às dificuldades. A ressurreição nos motiva a buscar a comunhão com Deus, a viver em sintonia com seus propósitos e a encontrar significado em nossa existência. A esperança de uma vida eterna nos impulsiona a construir um relacionamento com Deus, a buscar sua orientação e a viver de acordo com seus princípios. A crença na vida eterna nos dá um senso de propósito, uma razão para viver, uma motivação para fazer a diferença no mundo. Sabendo que nossa vida não termina com a morte, somos impulsionados a buscar a justiça, a amar o próximo, a servir aos outros e a construir um mundo mais justo e fraterno. A esperança da ressurreição é uma força poderosa que nos ajuda a superar as dificuldades da vida. Ela nos dá a certeza de que a morte não tem a última palavra, que a vida triunfa sobre a morte, que a esperança vence o desespero. A ressurreição nos oferece a promessa de uma vida que transcende a morte, uma vida em comunhão com Deus, uma vida plena e abundante. Jesus alça dos seus, portanto, é um momento crucial que nos convida a um diálogo contínuo sobre a natureza da fé, a esperança que ela oferece e o impacto que ela tem em nossas vidas. A crença na ressurreição e na vida eterna nos motiva a viver com propósito, a buscar a comunhão com Deus e a encontrar esperança em meio às dificuldades da vida. Ela nos impulsiona a construir um mundo mais justo e fraterno, guiados pela promessa de uma vida eterna em comunhão com Deus. A crença na ressurreição tem impactado profundamente a vida de pessoas ao longo da história, moldando suas ações, decisões e perspectivas. Embora seja difícil quantificar ou medir esse impacto de forma precisa, podemos observar alguns exemplos históricos e contemporâneos que ilustram essa influência, o cristianismo primitivo, a crença. Na ressurreição de Jesus foi fundamental para o surgimento e expansão do cristianismo. Os primeiros cristãos, apesar de enfrentar perseguições e dificuldades, mantiveram-se firmes em sua fé, motivados pela esperança da vida eterna. A promessa de ressurreição os impulsionou a evangelizar, a construir comunidades e a enfrentar a morte com coragem. A Igreja Medieval, durante a Idade Média, a crença na ressurreição influenciou a arte, a arquitetura e a vida social. As catedrais góticas, com suas torres altíssimas apontando para o céu, simbolizavam a aspiração humana por uma vida eterna. A arte sacra, com suas representações da paixão e ressurreição de Cristo, servia como um lembrete constante da promessa da vida após a morte. O movimento de reforma, a crença na ressurreição também teve um papel crucial no movimento de reforma protestante. Martinho Lutero, ao defender a salvação pela fé e autoridade da Bíblia, enfatizou a importância da ressurreição como garantia da vida eterna e da vitória sobre a morte. A reforma, inspirada pela crença na ressurreição, trouxe mudanças profundas na vida religiosa e social da Europa. O consolo em tempos de luto, a crença na ressurreição oferece consolo e esperança para aqueles que enfrentam a perda de entes queridos. A promessa de reencontro em uma vida eterna proporciona conforto e força para lidar com a dor da morte. Muitos indivíduos encontram significado e propósito em sua vida, mesmo diante da dor, motivados pela crença na ressurreição. A motivação para o bem, a crença na ressurreição inspira muitas pessoas a viverem vidas de serviço e compaixão. A promessa de uma vida eterna motivada por justiça, amor e compaixão impulsiona muitas pessoas a se engajarem em ações sociais, a defender os marginalizados e a trabalhar por um mundo mais justo e... Fraterno. A superação da diversidade, a crença na ressurreição dá força para superar as dificuldades da vida. A promessa de uma vida eterna, livre do sofrimento e da dor, proporciona esperança e motivação para enfrentar os desafios e as provações. Muitos indivíduos, inspirados pela crença na ressurreição, encontram força para superar a dor, a perda e a diversidade. A crença na ressurreição, embora seja um enigma para a razão humana, tem sido uma fonte de esperança, consolo e motivação para milhões de pessoas ao longo da história. Ela molda a vida, as ações e as decisões de indivíduos e comunidades, inspirando-os a buscar a justiça, a amar o próximo, a servir aos outros e a construir um mundo mais justo e fraterno. É importante lembrar que a crença na ressurreição é uma questão de fé, e sua influência na vida das pessoas é profundamente pessoal e individual. No entanto, os exemplos históricos e contemporâneos demonstram claramente o impacto profundo que essa crença tem tido na vida de muitos. A crença na ressurreição, como um símbolo de esperança, transformação e vida renovada, tem inspirado diversos movimentos sociais e organizações contemporâneas a promoverem causas sociais e humanitárias. Embora nem sempre seja explicitamente declarado, a crença na ressurreição permeia a motivação e a ação de muitos grupos que buscam um mundo mais justo e fraterno. Organizações religiosas. Muitas igrejas e organizações religiosas, inspiradas pela crença na ressurreição, se dedicam a ações sociais como ajuda humanitária, oferecem abrigo, alimento. Assistência médica e outros tipos de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, como refugiados, vítimas de desastres naturais e pessoas em pobreza. Educação e desenvolvimento. Investem em projetos educacionais, programas de desenvolvimento comunitário e iniciativas que visam promover a justiça social e a igualdade. Advocacia por direitos humanos. Defendem os direitos humanos. Combatem a discriminação e a injustiça social. E promovem a paz e a reconciliação. Movimentos sociais. Alguns movimentos sociais, embora não necessariamente ligados a uma religião específica, se inspiram na crença na ressurreição para promover causas sociais, como movimento. Pelos direitos humanos. Lutam por justiça social, igualdade, direitos civis e combate à discriminação, inspirados na crença na dignidade intrínseca de cada pessoa e na promessa de uma vida justa e digna para todos. Movimentos ambientais. Defendem a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, inspirados na crença na responsabilidade humana pela criação e na promessa de um futuro sustentável para as próximas gerações. Movimentos de paz. Trabalham pela paz e a reconciliação, buscando superar conflitos e promover a justiça social, inspirados na crença na possibilidade de um mundo livre da violência e do ódio. A crença na ressurreição, como um símbolo de esperança e transformação, impulsiona esses movimentos e organizações a encarar os desafios com esperança, acreditam que a mudança social é possível. Mesmo diante de dificuldades e obstáculos, inspirados pela promessa de um futuro melhor. Promover a justiça e a igualdade. Buscam construir um mundo mais justo e equitativo, onde todos tenham acesso a oportunidades e direitos, inspirados na crença na dignidade de cada pessoa. Servir aos outros com compaixão, se dedicam a ajudar os necessitados, a aliviar o sofrimento e a promover o bem-estar social, inspirados pela crença no amor e na compaixão. A crença na ressurreição, como um símbolo de esperança e transformação, tem inspirado diversos movimentos sociais e organizações contemporâneas a promoverem causas sociais e humanitárias. Embora nem sempre seja explicitamente declarado, essa crença permeia a motivação e a ação de muitos grupos que buscam um mundo mais justo e fraterno. A crença na ressurreição nos convida a encarar os desafios com esperança, a promover a justiça e a igualdade, e a servir aos outros com compaixão. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A utilização da crença na ressurreição por movimentos sociais e organizações humanitárias, embora inspiradora para muitos, também suscita debates e críticas. Alguns questionamentos se concentram na legitimidade dessa associação e no impacto real que ela tem na promoção de causas sociais. Separação entre fé e ação social. Alguns argumentam que a crença na ressurreição, por ser uma questão de fé religiosa, não deveria ser utilizada como base para a ação social. A separação entre fé e política, ou fé e ação social, é defendida por alguns como um princípio fundamental para garantir a liberdade individual e a neutralidade do Estado. Legitimidade da influência religiosa. Outros criticam a utilização da crença na ressurreição como um instrumento de influência social, argumentando que ela pode ser utilizada para manipular pessoas. Ou impor valores religiosos a outros. A preocupação com a legitimidade da influência religiosa na sociedade é um tema recorrente em debates sobre a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. Impacto real da crença. Alguns questionam o impacto real da crença na ressurreição na promoção de causas sociais. Argumentam que a crença em si não garante a mudança social e que é necessário um conjunto de ações concretas, políticas públicas eficazes e engajamento social para promover a justiça social e a Igualdade. Diversidade de perspectivas. É importante reconhecer que existem diferentes perspectivas sobre a utilização da crença na ressurreição para promover causas sociais. Algumas pessoas acreditam que essa crença é uma fonte de inspiração e motivação para a ação social, enquanto outras a consideram um obstáculo à construção de uma sociedade justa e igualitária. Importância do diálogo. O diálogo aberto e respeitoso entre diferentes perspectivas é fundamental para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. É preciso reconhecer a importância da fé e da espiritualidade na vida de muitas pessoas, ao mesmo tempo em que se busca garantir a liberdade individual e a neutralidade do Estado. A utilização da crença na ressurreição por movimentos sociais e organizações humanitárias é um tema complexo que suscita debates e críticas. É importante reconhecer a diversidade de perspectivas e a necessidade de um diálogo aberto e respeitoso para construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A crença na ressurreição, como um símbolo de esperança e transformação, pode ser uma fonte de inspiração para a ação social, mas é preciso ter cuidado para que essa crença não seja utilizada para manipular pessoas ou impor valores religiosos a outros. A utilização da crença na ressurreição por movimentos sociais, embora inspiradora para muitos, também suscita debates e críticas. Alguns questionamentos se concentram na legitimidade dessa associação e no impacto real que ela tem na promoção de causas sociais. Separação entre fé e ação social Alguns argumentam que a crença na ressurreição, por ser uma questão de fé religiosa, não deveria ser utilizada como base para a ação social. A separação entre fé e política, ou fé e ação social, é defendida por alguns como um princípio fundamental para garantir a liberdade individual e a neutralidade do Estado. Legitimidade da influência religiosa Outros criticam a utilização da crença na ressurreição como um instrumento de influência social, argumentando que ela pode ser utilizada para manipular pessoas, ou impor valores religiosos a outros. A preocupação com a legitimidade da influência religiosa na sociedade é um tema recorrente em debates sobre a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. Impacto real da crença Alguns questionam o impacto real da crença na ressurreição na promoção de causas sociais. Argumentam que a crença em si não garante a mudança social e que é necessário um conjunto de ações concretas, políticas públicas eficazes e engajamento social para promover a justiça social e a Igualdade Em resumo, os principais argumentos contra a utilização da crença na ressurreição por movimentos sociais se baseiam em A necessidade de separar fé e ação social para garantir liberdade individual E neutralidade do Estado A preocupação com a legitimidade da influência religiosa na sociedade e o risco de manipulação ou imposição de valores A dúvida sobre o impacto real da crença na promoção de mudanças sociais concretas É importante lembrar que esses argumentos são apenas uma parte do debate A crença na ressurreição, como um símbolo de esperança e transformação, pode ser uma fonte de inspiração para a ação social, mas é preciso ter cuidado para que essa crença não seja utilizada para Manipular pessoas ou impor valores religiosos a outros Sim, existe uma relação intrínseca entre a crítica à utilização da crença na ressurreição por movimentos sociais e outras críticas a esses movimentos, especialmente em relação à sua eficácia e Capacidade de promover mudanças reais Eficácia e impacto real A crítica à utilização da crença na ressurreição como base para a ação social muitas vezes se entrelaça com a crítica à eficácia dos movimentos sociais em promover mudanças Reais Aqueles que questionam a legitimidade da influência religiosa argumentam que a crença em si não garante resultados concretos e que é necessário um conjunto de ações estratégicas, políticas públicas Eficazes em engajamento social para gerar impacto social positivo Falta de pragmatismo A crítica à utilização da crença na ressurreição pode ser vista como uma crítica à falta de pragmatismo em alguns movimentos sociais Aqueles que defendem a separação entre fé e ação social argumentam que a crença religiosa, por si só, não é suficiente para resolver problemas sociais complexos e que é necessário um enfoque mais Pragmático Baseado em análises realistas e estratégias eficazes Risco de instrumentalização A crítica à influência religiosa também se conecta à preocupação com a instrumentalização de movimentos sociais para fins políticos ou ideológicos Alguns argumentam que a crença na ressurreição pode ser utilizada para manipular pessoas ou promover agendas políticas, em vez de realmente promover mudanças sociais genuínas A crítica à utilização da crença na ressurreição por movimentos sociais se insere em um debate mais amplo sobre a eficácia e a legitimidade desses movimentos Aqueles que questionam a influência religiosa muitas vezes também questionam a capacidade dos movimentos sociais de promover mudanças reais e duvidam da sua capacidade de lidar com problemas sociais Complexos de forma pragmática e eficaz É fundamental que os movimentos sociais sejam transparentes em seus objetivos, estratégias e ações, buscando construir confiança e legitimidade, independentemente de suas motivações religiosas Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este Até a próxima!